Ô molu, ikonakonazurê, ô molu, ikonakonazurê É como o voto macetum, é como o voto naque Tchonileonanã, tchonileonanã que maior Tchonileonan, tchonileonanã que maior que o alô dele Pelé, pelé, nipa, o loja, o fuma, lê Merê, merê, é no ilê, sim Merê, merê, é no ilê, sim E é um cibibere, merê, moçulaguei É um cibibere, merê, moçulaguei O balá, tchonileon, tchonileon, tchonileon O balá, tchonileon, tchonileon, tchonileon Pô-se uma copa de ar, um poca-cabeçó O tchonileon, tchonileon, tchonileon Paralé, sorrã, alé, sorrã Paral, tchonileon, tchonileon Ô molu, ikonakonazurê Ô molu, ikonakonazurê É como o bordo na secu É como o bordo naki Tchonileon, 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 tchonileon Mile, mire, mire, é no lidei sim Mile, mire, mire, é no lidei sim É um sim, pere, mire, ouro, sumai É um sim, pere, mire, ouro, sumai Obala, tuto, ê, ó, dió, sumai Obala, tuto, ê, ó, dió, sumai E a unha, ouço uma copa de alvo, coca, cabelo, troco, tudo e o vioso Pará, né so rã, né so rã, pará, tudo e o vioso Pará, né so rã, né so rã